Música Abriu ela do outro lado, Foguinho, primeira dele no jogo, ele é arisco, parte pra cima, Foguinho bateu pro gol! Música Tem a tentativa ali do cruzamento, a bola vem atrás, tentativa pra limpar, vai bater pro gol, Foguinho, gol! Foguinho, 45, ele botou o Foguinho e ele faz o primeiro gol do jogo. E que bolão do Foguinho, né? Entrou bem no jogo, mais uma vez, sempre entra bem nos jogos da Chapecoense e deixou o Perotti na cara do gol. Música Bola pelo meio, Foguinho dominou, bateu pro gol! Música Se manda o Foguinho, boa, finta, hein? Vem Foguinho com ela, meteu na área, segundo posto e perdeu! Música A bola ainda ficou com a Chapecoense, olha o Foguinho, ó, fez a fita o Foguinho, bela bola aqui no meio! Música 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 Aí sim, ó, a Chapeco chegando, olha o Foguinho, chegou na área, meteu pra área, apertou! Música Chega o Foguinho Música Música Bela bola aqui pelo lado esquerdo Música 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 Perotti rolou, chegou pro Foguinho, vai bater pro gol! Música Música Bola chega, ali pro fundo, belo drible do Foguinho, tentou cruzar... Música 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 BOLÃO agora do Foguinho! Música 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 Foguinho vai para a finta Foguinho vai para a finta Cruzamento na inversão para o Foguinho Ajeitou, meteu um sombreiro, bateu para o gol Foguinho vai para a finta 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 Foguinho vai para a finta